Música Da roupa do Michel? Elegante, muito elegante. Homem clássico. Básico. Ele é um uó. O estilo da Marcela? Plástica. Excreta. Lichezinho. Carbona. Sexy, porém... Eu acho que eles estão trazendo de novo para o Brasil o novo glamour, né? Eu acho que o glamour está de volta. Música Você está me achando com os estilos da Marcela? Eu acho um estilo bem de primeira-dama, assim, bem clichezinho até, um pouco. Não, talvez clichê por ser muito tradicional, muito dentro do padrãozinho. Eu definiria com três palavras, bela, recatada e do lar, tudo que eu não sou. Acho que ela se veste por ela, ela confia e ela vai. Eu já acho que ela tenta passar essa imagem de recatada, de clássica, porém, eu acho que ela é sexy. Carbona. Porque é ruim. Não tem esse estético nenhum. É. O estilo interior e usa, ela não tem identidade alguma. Bem, é, uma princesinha. Eu acho que na verdade ela é bem louca, louca. Tô brincando. Eu acho que ela tá no dress code correto pela posição social dela na política. Mas é uma roupa bem politizada, assim, você vê que tem inspirações políticas, né? Eu acho que ela tenta ser uma Jack O da vida. Eu acho que ela tem um estilo clássico. É sexy, porém... Ah, é alface. Sabe, alface? Você olha assim... Ela tenta ficar mais clássica, porque isso vai ser melhor pra imagem dela e do presidente, obviamente. Mudaria algumas coisinhas. Eu acho que ela precisa um pouco mais moderna. Usar menos midi. É valorizar um pouquinho mais o corpo. Que sejam clássicas, porém que tenham uma pegada mais dramática também. Um pouco mais de estampas. Não poderia usar muito decote. Eu acho que daí passaria uma imagem de... Sexto do ar. Ah, e tem que ver com ele, né? Eu acho que não. Já tá tudo tão polêmico que se ela desse uma ousada, eu acho que não ia ficar bem pra ela. Nem pra ele, né? E agora estamos voltando com essa tradição e com essa coisa importante, que é ter uma primeira dama e cuidar, né? Da parte que sobra pra... A mídia faz aquele lance de recatada e do lar. Quer dizer, é tudo que a mulher não precisa ser hoje em dia, né? Porque a mulher tem que ser empoderada, ela tem que correr atrás da vida dela, ela tem que ser suquinha, não joga nem superior, mas tem que estar no mesmo nível do ar. Ela não pode aparecer mais, de forma nenhuma, ela tem que saber o lugar dela, com uma postura, porque ela representa uma nação. É diferente de qualquer outra mulher, eu acho que ela tem que manter essa linha um pouco mais discreta. Eu acho que ela pode vestir os ternos, ela pode vestir os trendcoachs, ao invés de usar um vestido, ela pode usar um smoking. Eu acho que pra pegar um avião, ela pode estar com o trendcoach, né? Pra fazer uma viagem. Gosto de pensar em um shape não muito justo, algo mid, um pouco abaixo do joelho, mais evazer. Se eles renovarem os votos, né, e tiverem essa vontade de renovar votos, eu acho bacana indicar um vestido meu, né, uma criação pra ela. Fiz um porcelê ajustado, né, com lapelas e com desenhos que ajudam a favorecer, né, a deixar um quadril bem desenhado, uma cintura. Eu faria um vestido em musseline, de seda, com aplicações em renda. E isso, né, renovando os votos, estamos aqui. Pra fazer um vestido lindo pra você, Marcela. Obrigado. 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 Obrigado.